1, 2, 3... Caramba, eu tô com a fera de novo! Senhor Bibiano, como é que cê tá, meu irmãozão? Pô, Rafa, obrigado, meu irmão, mais uma vez aí, bem graças a Deus, treinando bastante, focado nessa próxima desafio que tá chegando aí, no 19 de novembro, e pô, tô felizão de poder falar contigo de novo, meu irmão. pô, também, cara, tava com saudade a última vez que a gente conversou foi antes da luta com o Lineker não saiu do jeito que a gente queria, né como é que foi aquela toda aquela preparação e aí o resultado, como é que você campeãozaço, assim, de tantos anos eu acho que rola uma tem a experiência pra saber mudar de página rápido e falar, bom, vamos resetar e começar tudo de novo, né rapaz, essa parte aí, eu acho que tem muitas pessoas que ela não consegue fazer isso, mas pra mim, cara eu acho que é porque eu lutei muito na minha vida lutei, ganhei, lutei, fui perdendo fui evoluindo, fui ganhando, essa é a vida essa é a história da vida ninguém quer perder, ninguém quer perder, a gente quer ganhar sempre, entendeu mas infelizmente na vida às vezes não dá desse jeito, não vai acontecer e eu treinei bastante pra luta, entendeu, eu fiquei focado na luta ali só que, porra, entrou, eu acho que o que aconteceu na luta, eu fiquei muito tempo sem lutar entendeu eu fiquei dois anos sem lutar e o meu tempo ficou off tipo, o meu tempo da luta não tava ali então agora voltando a lutar de novo vou tentar fazer essa tentar pegar mais outras duas lutas pra mim pegar um ritmo de novo na luta mas vamos tentar pegar esse ritmo porque, porra, tava embalado lutando, lutando, lutando tinha mês que eu lutava tinha ano que eu lutava quatro vezes entendeu deu uma parada com a pandemia, né deu, aí a pandemia veio e parou todo mundo todo mundo ficou nas suas casas hoje o país tá o mundo todo tá sofrendo com as inflações, entendeu então tem muita coisa até hoje o mundo tá todo sofrendo mas eu não queria sair daquela forma foi daquela forma, graças a Deus e como eu virei a parada foi o seguinte, meu irmão eu tava triste lá no meu canto ali o meu professor olhou pra mim e falou meu, você quer ficar aí ou você quer seguir em diante? se quiser seguir em diante eu vou por aqui então eu vou por aqui eu tenho que cair eu tenho que aprender a me levantar e continuar se seguindo até onde eu tô aqui hoje agora, falando com você de novo e eu sempre falo a Rose tá aqui querendo entrar já vou liberar pra ela eu sempre falo que a galera quem vem do jiu-jitsu sabe perder muito melhor de quem não vem do jiu-jitsu porque porra você competiu quantos anos no jiu-jitsu aí quantas vitórias e quantas derrotas você teve, né você consegue assimilar as derrotas a galera do jiu-jitsu que tem o background do jiu-jitsu sempre consegue assimilar as derrotas um pouco melhor do que do que os outros caras porque as vezes numa competição você ganha e perde na mesma competição e é campeão, né a vez o cara fica por exemplo tinha um cara lá em Manaus um cara eu lutava com ele direto era porrada era porrada pra lá porrada pra cá porrada pra lá ele ganha de mim eu ganhava dele entendeu então perder e ganhar já o jiu-jitsu o cara já fica ali entendeu porque o cara vem da faixa branca faixa azul faixa rosto aí quando eu chego na preta ele, cara falando na preta eu perdi na preta umas duas vezes só na faixa preta aí depois dali eu foi na preta eu perdi duas vezes seguindo diante é muito bom senhora Rose Grace que honra você perdeu essa luta na faixa preta pra homem ou pra mulher? eu perdi eu perdi contra a mulher ele nunca ganhou nenhuma luta o cara de mulherada eu só perco o cara o cara só perde com a mulher não ganha nenhuma nunca ninguém homem nenhum ganha luta com a mulher não tem condições entendeu então é melhor deixar de ganhar ele tá ganhou passou por aqui já era entendeu e aí como é que estão as coisas? aqui com o Rafa fala Rafa não, não eu ia só falar pra ela a gente tava na conversa a gente tava falando falei que a última vez que a gente tava conversando aqui foi antes da luta dele da defesa de cinturão com o Lineker e como é que foi o Chimu entrou na conversa no bem com a gente isso, lembra verdade exatamente 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 foi boa a conversa o Chimu entrou na conversa a Rose falou lá que ele ia bater no Chimu lá no Rio eu falei caralho os caras eu quero bater nele até hoje todo dia como é que você viu essa essa última luta ixi Rose desculpa eu tô te ouvindo com atraso como é que você viu essa última luta aí do do Lineker que ele teve problema com o peso e depois foi um deu tudo errado né a gente não tá te ouvindo nenhuma palavra Rafa não me ouviu eu tô ouvindo eu também tô tô fingindo que não só pra zoar foi legal de ser babaca me interromper e falar que ele não tá me ouvindo não, eu tava te ouvindo com atraso tá com atraso ainda agora eu vou fazer a pergunta vai essa pergunta foi boa aí o Lineker ele não bateu o peso né ele não conseguiu bater o peso e pô a luta dele foi uma luta muito interessante também entendeu aí cara pegou ele pegou aquela aquela ajoelhada ali no estômago dele e depois pegou no lá embaixo na coquilha e o que que você acha daquela primeiro vocês o que que vocês acham daquelas situações que aconteceu com o Lennyk do que? da coquilha quebrar? eu pô eu não sei que a coquilha quebra não na minha opinião mas quebrou se ele compra a coquilha lá no na incêndo ela vai quebrar ué onde ele comprou essa coquilha é a questão eu gosto eu gosto do Lennyk eu não tenho nada contra o Lennyk não pô o cara luta pra caralho mas pô eu nunca vi uma coquilha quebrar na minha experiência cara também tudo acontece né pela primeira vez a coquilha quebrou realmente né caralho que joelhado o garoto tem ele tem uma faca no joelho dele né o Bibiano não tá botando uma fé o Bibiano não tá botando uma fé a coquilha quebrou não pegou pegou o golpe a gente viu que pegou o cara veio falar o cara veio falar pra mim hoje o que que tu achou da luta tu acha que pegou eu falei claro que pegou 100% dá pra ver que pegou mas quebrar aí é outra história cara quebrou cara mas hoje ele dá pra quebrar ali mas quebrou mas e a parada do peso ele é o único ele é o único eu posso estar falando uma estatística errada aqui mas eu li naquela semana que ele é o único atleta de MMA da história e não bateu peso em três categorias diferentes não tem que cortar peso gente essa palhaçada de cortar peso tem que acabar teoricamente ele já não tá cortando peso ele já tá lutando uma categoria acima teoricamente as vezes ele tava descendo duas categorias os caras tão perdendo 20 pounds isso aí é duas categorias as vezes mas o link tu for olhar ele é baixinho mas ele é muito largo entendeu eu ouvi falar que no off ele bate 75 quilos bater 75 quilos pra bater pra cair pra 45 com hidratação é difícil entendeu então fica muito difícil ali cara tem que parar com corte de peso não tem nada positivo no corte de peso quando as pessoas botarem na cabeça delas que elas vão lutar melhor se elas não cortarem peso mesmo que elas estão esse negócio é tão burra essa situação o corte de peso as divisões de peso foram criadas pra proteger o atleta e elas são por causa das drásticas maneiras de cortar o peso são que tão matando os atletas gente tá matando os atletas a parada é que ele não chegou nem no corte o Juan faz diferente ele já não passou no teste tipo no preliminar de desidratação lá os caras não passou não vai ele nem chega a cortar peso ele já falhou na desidratação lá e já tiraram ele da a luta ele foi no peso que ele que ele pareceu e a luta não valia cinturão pra ele ele perdeu o cinturão no teste de desidratação Rafa e Ojo o que que acontece agora o cara perdeu o cinturão e aí o cinturão o cinturão tá vago o cinturão tá vago porque o outro moleque não ganhou também né mas e aí tá e aí o cara como vai surgir esse campeão aí eu acho que eles vão botar os dois top contender pra fazer uma luta não acho que vai ser os dois de novo porque eu duvido que o Juan vai querer botar de novo dois brasileiros pra fazer eles vão pegar um top contender que não seja brasileiro e provavelmente o Lineker ou o outro Fabrício ou o Fabrício e disputar o cinturão disputar o cinturão meu voto é pro Bibiano ir lá disputar o cinturão eu luto com o Steven é o filipino ele é o que tá chegando aí tá ganhando várias lutas agora eu tô lutando com ele talvez essa luta aí vamos ver o que vai acontecer entendeu mas então Bibiano vai lá ganha bem ex-campeão top contender já tá lá vai recuperar o cinturão que é de casa mas aí então tu acha que na minha pergunta tu acha que o Lineker e o cara lutam pelo cinturão ou ele não lutam não eu acho que talvez eu não sei como é que vai ficar a situação do Lineker por não ter batido peso entendeu eu acho que eles colocam um dos dois não os dois eu acho que eles fazem um dos dois é e alguma outra pessoa pelo cinturão mas eles vão lutar de novo tu acha que eles lutam ainda eu acho que eles lutam você acha que eles vão fazer uma revanche dos dois eu não sei eu acho que a galera quer ver essa luta tu não acha eu quero ver essa luta olha eu queria ver essa luta mas tu não quer mais é meio que você perde um pouco o hype entendeu por causa do o Lineker com a parada do peso dele aí o o o o o o o não teve culpa né mas do jeito que aconteceu assim você dá uma bruxada né você fala puta que saco é foda fala um pouco da sua luta Bibiano como é que é o cara que você vai lutar a minha opinião olha só a minha opinião nessa luta aí eu não tô nem aí como assim cara a gente tá gravando isso aqui pro ano não pode falar assim ah desculpa bom eu posso fazer eu só quero saber quando o brasileiro luta no ano não vou contar com o Lineker porque ele lutou com o Bibiano ele já foi pro lado dos gringos então assim se o Bibiano aí beleza eu só me preocupo quando o Bibiano luta Gary Tonin tá complicado né você tá curta a lista né ah e se alguém da minha família luta também né aí eu me animo mas esses dois aí cara olha só vamos falar mudar de assunto porque eu não sei quem é que tá lutando com quem não dá pra mudar de assunto a gente vai falar da luta do Bibiano daqui duas semanas você vai lutar? vou daqui a duas semanas tô lutando como assim você tá marcando um podcast duas semanas antes da luta do cara? é pô pra gente falar da luta a gente dá pra promover a luta é agora não vocês não me avisam nada cara como é que vocês me chamam parada que eu tô achando que é um bate-boca assim tipo uma fofoca do dia uma fofoca você não me ligou pra falar que você vai lutar cara não eu tô treinando direto aí eu tô na você não tá me falando nada você me falou que você vai lutar? eu já tô não não falei mas você tá falando agora agora? você vai lutar com quem? me conta o Steve Lehmann Lehmann como é o nome do garoto aí? o nome dele? Steve eu vou ler o Steve Lehmann nem sabe o nome do cara que ele vai lutar mas eu não quero saber o cara que ele vai lutar vai apanhar vou saber o nome do cara pra quê? é o Steve Lehmann ele é um bom lutador ele é filipino entendeu? é um time lacai eu já lutei com vários lutadores eu lutei com o filipino lá o Kevin Lehmann quatro vezes ele é o estilo do cara ali entendeu? ficar focado ali na mão dele naquele chute que ele vem aquelas rodadas aquelas paradas todas que eles fazem e Bibi você tá cortando peso pra essa luta? não tô tranquilo eu tenho que perder dois quilos esse é o quilo que eu tenho que perder qual o nome do cara? fala logo o nome do cara não dá pra ver daqui é Steven é Steven Lohmann Steven Lohmann é isso mesmo é Lohmann é filipino é um bom atleta é um bom lutador vai ser uma luta boa eu tô feliz de poder lutar com ele é isso que eu tô falando eu acho que esse cara aí é um dos caras lá que tá chegando forte querendo ser mais um campeão entendeu? mas eu encontro o Bibi pela frente aí e vamos lá fazer uma força com ele vou fazer força com ele que é isso aí cara tem muito o que falar como é que tá sendo como é que é a Bibi porque você faz esse ajuste com família com tudo você viaja quando você se prepara pra luta você sai de casa você fica em casa como é que é a sua preparação mental lidando tipo liderando liderando como é que é falando liderando indo pra luta indo pra luta isso eu penso assim eu vou imaginar que amanhã eu vou morrer certo? vou imaginar que é mas tem que ser assim porque a guerra tu vai pra guerra entendeu? tu não sai pra votar da guerra então quando tu sai de casa meu irmão abraça os filhos abraça os filhos e fala ó galera te amo se acontecer alguma coisa que o pai aqui meu irmão continua a jornada acabou então eu vou embora me conselhei com meus filhos ali com todo mundo entendeu? eu vou pra minha guerra porque cara é uma guerra a luta é uma guerra vou pegar o avião não sei o que vai acontecer no avião o avião pode cair ou não pode cair entendeu? então essa parte aí mentalmente eu sou focado nisso e o que me preocupa é essas crianças meus filhos que são pequenos ainda precisam do pai mas a parte mental minha pra luta eu sou focado né Rose eu não o pessoal eu tenho que trazer comida pra casa eu tenho que cuidar da minha família entendeu? se eu não fizesse ninguém vai poder fazer por mim até eu encontrar outra forma de continuar raise my kids e você tem você tem intenção de parar de lutar alguma hora? você tá pensando em ficar lutando por quanto tempo mais? não eu vou lutar essa luta agora eu tenho intenção de lutar até quando o meu corpo ainda tô com sadia sadia que eu falo ainda tô com saúde entendeu? eu não quero parar tipo pra mim eu tenho que cuidar dos caras então eu tenho que me preparar pro futuro eu não sei o que que o futuro me espera por mim como é que é? as crianças sabem que você tá se preparando pra uma luta como é que é o emocional das crianças dentro de casa? o que eles pensam? o meu filho mais novo o Lucas tá ele sempre é pro meu lado ele chega pro pai pai vem cá vamos treinar um pouco vamos lutar não sei o que aqui ó pá 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 ó cuidado ele vai ele vai lá na internet ele vê o cara que eu vou lutar pai cuidado com o cara ele dá com essa mão aqui não sei o que tal que coisa é você leva eles pra luta? não não aí eu vou sozinho o Elias o Elias o Elias o mais velho ele já fica ali observando ele me acompanha o Gabriel fica de canto de olho assim observando entendeu mas é uma parada muito maneira entendeu porque no futuro no futuro eles vão lembrar disso eles vão lembrar porra meu pai cara ele passou por cada por cada parada pra continuar pra continuar levando a gente você acha que se levar eles pra luta pra eles sentarem lá assistir você lutar atrapalha ou ajuda na motivação ou bota um peso que não era pra botar eu acho que é melhor isso só entendeu eu acho que eles ficam em casa ficam aí entendeu se eu for lá pra assistir o evento com eles é outra coisa é outra coisa pra levar pra me lutar e ficar preocupado com ele não não prefiro fazer meu trabalho e voltar pra casa a cabeça do Bibiano tem que estar 100% na luta até as coisas provavelmente que a maioria dos atletas que tem que se preocupar porque não tem ninguém pra se preocupar como assim se o Banner tá no lugar correto não sei se tem Banner no ano ou não então né ignore se não existir tem um Banner se o Banner tá com os patrocinadores corretos se tá na medida correta se a luva tá direita qual o tamanho da luva se o short tá ok se tá aprovado coisas todas que tem que passar até se preparando a comida a dieta como vai ser vai comer aonde na semana da luta como é que vai ser a dieta e tudo é uma preparação tão grande você botar esse adicional se preocupar com a criança é muito complicado não tem problema assim se você tem uma criança as minhas filhas por exemplo podem ir em qualquer lugar comigo porque elas sabem que elas já estão na cabeça estilo evento então elas sabem como elas têm que se comportar mas uma criança que não vai constantemente fica difícil porque o moleque já vai ficar no meio tipo sem saber onde você tem que se preocupar com a criança é impossível eu lembro no desculpa Rosê eu lembro no acho que nos dois UFCs que eu tava que a Misha Tate foi lutar e levou a filha dela e aí na na press conference ela falou alguma coisa e ela fez assim e eu me recuso a perder com a minha filha sentada ali na primeira fila me assistindo a lutar e ela perdeu a luta mas ali você vê a pressão o peso que ela mesmo se colocou ali sabe tipo você já tem tanto estresse naquela no pré-luta ali né cara qualquer coisa que você puder evitar ajuda porque o cara o corpo do cara ele builda uma energia assim um estresse uma energia que ela vem de uma forma assim vem como ondas ela vem te segura ali e depois ela vai embora entendeu se o cara saber tiver a cabeça boa tiver um pensamento bom positivo isso aí não é nada não entendeu não é muito louco quando você envolve criança é uma coisa muito delicada porque a criança ela não tem a habilidade de assimilar exatamente o que que tá acontecendo então trazer a criança até deixar a criança assistir a luta ao vivo eu não sou muito a favor eu sou um pouco meio que contra isso eu prefiro deixar meu filho em casa deixa ele em casa aí foca na luta vou lá trabalho fico em casa tô me salvo se Deus te permitir entendeu eu vou lá faço meu trabalho eu vou pra casa depois dou um abraço nele cuido deles entendeu e assim vai isso é muito você passa bastante tempo com ele ele fala que gracinha ele dançando aquele break dance eu não aguento com isso os cara manja os cara eles são os melhores aqui na área aqui da área aqui eles são os melhores dançarinos que tem hoje break dance aqui em Vancouver eles são os número 2 do Vancouver é um número 12 e falar nisso eu tenho que falar uma notícia porque hoje eu tive uma reunião com todas as comissões atléticas aí do Canadá de Vancouver BC o website do BC o nosso vídeo que a gente fez que do CTE lá explicando um pouquinho o que que é e espero que seja parte do licenciamento no futuro mas hoje a gente se reuniu com todas as comissões atléticas foi um barato o pessoal do Canadá foi uma barata adorei e eles foram super super legais então acho que vai rolar aí de todo mundo que for lutar no Canadá no terras canadenses que eles vão ter que assistir o nosso primeiro vídeo que a gente chamou de faixa branca ensinando os básicos do CTE pra pessoas saber que existe né faixa branca é tipo stripe 1 nem stripe ainda zero faixa branca mas a gente está movendo então hoje por acaso hoje a gente teve reunião com todas as associações do Canadá e aí eu vi que eles são bem organizados tem muita gente então cada comissão atlética tem um overseer de 10, 15 cidades então a coisa é beça então eu vi hoje falei nossa então entendi um pouquinho mas foi bem legal e Bibi deixa eu te fazer mais uma outra pergunta esse negócio de preparação da luta então você não sai de casa pra se preparar pra luta você fica em casa durante o treino porque você foi pro Brasil e você treinou um pouquinho lá eu treinei lá mas essa vez essa vez eu preferi ficar no Canadá com os garotos lá na academia aí amanhã eu vou fazer o treino de Muay Thai com o Wesley e preparação física entendeu hoje assim na minha eu tenho muita experiência então o que é o mais importante é o cardio o cardio pra mim é o mais importante eu tenho que estar bem cardiovascular e muito importante da minha força eu tenho uma força natural minha mesmo que eu gosto dela e é uma força natural minha mas o mais importante é o volume de treino entendeu os garotos lá na academia me puxam bastante tem uns caras lá que puta que pariu meu duro pra caramba tem uns campeões de wrestling que tem lá do Irã também que vêm treinar comigo os caras são duros demais então eu escolhi brincar dessa vez aqui no Canadá porque eu tenho bastante treino muito legal você treina quantas horas por dia? eu treino porque eu treino específico pra luta né então eu faço treino de o máximo eu treino uns 3 horas por dia 4 horas o máximo coisa pra caramba né Bibi 2 horas de manhã 2 horas de tarde mas eu tenho que fazer isso por enquanto semana que vem eu vou fazer mais ainda aí eu dou uma puxada mas já diminuindo entendeu essa semana eu tô puxando bem mas semana eu vou fazer mas não muito volume mas eu já vou cortando e a dieta? a dieta é só não ter cuidado com sal é carboidrato essas coisas mas é o salmão vale a pena é legumes entendeu é brócolis essas coisas todas eu como eu não como na luta chegando assim eu não como eu não como carboidrato eu elimino carboidrato pra mim eu gosto de fichole entendeu fichole pra mim eu não sinto a minha energia eu não consigo treinar com nada no estômago eu não consigo pra mim tem que ter o estômago vazio aí eu consigo me desenvolver bem na luta entendeu carboidrato proteína com proteína um ABCE mistura ali tomo e vou treinar eu me sinto bem melhor mas se eu tiver algo no meu estômago eu não consigo desenvolver o meu treino então por isso que eu não treino nunca que eu tô sempre com alguma coisa no estômago pra gente encerrar que o Bibiano tem que ir pra onde você vai? ele tem outra entrevista há um minuto atrás começou já Bibiano eu não sei como é que você faz essa mentalização da luta mas se você tiver que fazer uma mentalização de como vai ser narra aí pra gente a tua mentalização da luta eu vejo na luta na minha cabeça eu vejo o cara ele pode fazer ele pode tentar me surpreender na casqueda dele mas eu não sei se ele vai tentar fazer isso ele pode tentar dar o chute tentar me derrubar pode pode ele pode ele pode e a outra parte ele vai bater e correr um pouco bater e correr um pouco ele vai sempre ele é só pai ele luta desse jeito então eu vou ser muito inteligente pra lutar com ele entendeu eu tenho uma habilidade de de nocautear eu tenho a habilidade de finalizar ele entendeu mas eu luto pra ganhar esse é meu negócio eu luto com pressão eu pressiono muito nos meus adversários o garoto é bom é mas eu estou pronto pra lutar com ele vai ser uma luta muito boa e pô galera não peça lutar não aí vocês podem assistir luta vai ser uma luta bem legal e não esqueça de me acompanhar no meu instagram e me segue lá vou marcar você sabe mais do que ninguém que nós aqui somos fãs você está no top 5 aqui que a gente é fã no show o Rafa não porque ele é meio traíro mentira mentira as vezes do nada eu mando um alô pra ele só pra saber como é que você está o Rafa virou família por causa de ti Rosi é isso aí sabe que a gente ama você é campeão dentro e fora dos rins eu acho que o seu diferencial é esse você é um garoto nota um milhão uma pessoa que merece tudo de bom essa vida tem pra te oferecer e outra coisa se é alguma coisa qualquer coisa você sabe disso acontecer com você na sua vida você sabe que os seus filhos eu vou cuidar deles sempre você nunca se preocupar com isso tá obrigado Rosi te amo de qualquer maneira você sabe que você mora no nosso coração e eu não sabia que ia ser um vapt vult essa parada não mas não se preocupe com nada nunca vai lá fazer a tua parada que a gente vai estar torcendo aqui a gente está animado que vai começar o ano no Brasil então agora ferrou agora ferrou vai passar no combate vai passar no combate vai passar no combate vai começar essa luta ainda não mas a partir do ano que vem vai passar no combate 2023 janeiro de 2023 começa a passar no combate imagina se a gente começa a ser caraca Rafa vamos ter que fazer mais vezes agora os comentaristas brasileiros aqui eu e a Rose narrando o Bibiano eu e a Rose narrando o Bibiano lutar fodeu vai 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 já acabou acabou os caras tiram a gente do ar rapidinho te amo sou sua fã beijo hoje um garoto maravilhoso estamos juntos tudo de bom a gente se fala amanhã quando o Rafa tiver um valeu 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 Rafa deixa eu pôr aqui para outra entrevista irmão obrigado que vai com Deus vamos com tudo torcida sempre sua valeu abraço oh graças